Esse mundo é meu, esse mundo é meu, esse mundo é meu, esse mundo é meu. Um escravo no reino e sou, escravo no mundo em que estou, Mas acorrentado ninguém pode amar, mas acorrentado ninguém pode amar. Saravá, Ogum, Mandinga da gente continua, cadê o despacho pra acabar? Santo guerreiro da floresta, se você não vem eu mesmo vou, esse mundo é meu, esse mundo é meu.